Bem-vindo de volta ao canal. Hoje estamos mergulhando na versão mais recente do Nitrux, versão 3.5.1. Esta atualização traz muitas melhorias e novos recursos que tornam esta distribuição Linux baseada em Debian ainda mais interessante. Não se preocupe se você não for um especialista em tecnologia, vou dividir isso em termos simples para que todos possam entender o que há de novo e porque é incrível. Em primeiro lugar, Nitrux é um tipo de sistema operacional Linux. É baseado no Debian, que é uma das distribuições Linux mais populares e estáveis que existe. Nitrux é conhecido por não ter o System D, e falaremos mais sobre isso mais tarde. É imutável, o que significa que foi projetado para ser muito estável e seguro. Com o Nitrux 3.5.1, obtemos o kernel Linux 697 com um sabor Liquidix. Pense no kernel como o coração do sistema operacional. Ele gerencia tudo, desde hardware até software. Este kernel é otimizado para desempenho, fazendo com que seu computador funcione de maneira mais suave e rápida. O ambiente de desktop permanece o KDE Plasma 5.27 LTS. KDE Plasma é o que você vê na tela quando faz login. É fácil de usar, personalizável e repleto de recursos. A parte LTS significa suporte de longo prazo, o que significa que receberá atualizações e correções por um longo tempo, garantindo uma experiência estável e confiável para jogadores entusiastas de gráficos. Aliás, o Nitrux 3.5.1 vem com a mais recente série de drivers gráficos gráficos NVIDIA 555. Isso significa melhor desempenho e compatibilidade para aqueles com placas gráficas NVIDIA. Também inclui sincronização explícita de GPU para VLAN, que é uma tecnologia que ajuda a tornar sua tela mais suave e responsiva. A série de bibliotecas gráficas MESA 24.1 também está incluída. MESA é uma coleção de bibliotecas gráficas que ajuda seu computador a lidar melhor com gráficos 3D. Esteja você jogando ou executando aplicativos com muitos gráficos, você notará uma melhoria. A configuração do gerenciador de rede foi atualizada. Agora ele usa DHCP CD como cliente DHCP padrão e máscara DNS como resolvedor DNS padrão. Em termos simples, isso significa que sua conexão de rede será mais confiável e eficiente. Ele também pode lidar com todas as interfaces de rede por padrão, facilitando o gerenciamento das configurações de internet e rede. O instalador do Calamares foi melhorado com o módulo de usuário atualizado. Calamares é o software que ajuda você a instalar o Nitrux no seu computador. O módulo de usuários atualizado facilita a configuração de contas de usuário e o gerenciamento delas durante a instalação. Uma atualização notável é a configuração do CCTL, que agora desativou o Watchdog NMI. O Watchdog NMI é um recurso que pode fazer com que seu computador use mais energia ao desativá-lo. Nitrux 3.5.1 ajuda seu computador a funcionar com mais eficiência, economizando bateria em laptops. A configuração do InitRans também foi atualizada. InitRans é um sistema de arquivos temporário usado durante o processo de inicialização. A nova configuração garante que o padrão Z, um algoritmo de compactação, use o nível máximo de compactação. Isso ajuda o computador a inicializar mais rapidamente e a economizar espaço em disco. Ele também remove alguns componentes desnecessários, como módulos Hyper-V e o driver gráfico proprietário da NVIDIA, otimizando ainda mais o desempenho. Nitrux 3.5.1 traz melhor funcionalidade para touchpads multitock. Isso significa que se você tiver um laptop com touchpad, ele será mais responsivo e fácil de usar, especialmente com gestos multitock. Falando em gestos, o reconhecedor de gestos multitock KTouch Linux melhorou o script de inicialização automática. Esta ferramenta permite que você use vários gestos do touchpad, como deslizar com três dedos para alternar entre áreas de trabalho imediatamente. A ferramenta de equilíbrio de IRQ foi atualizada com um patch para corrigir erros de IS durante alterações de afinidade de IRQ. Isso parece técnico, mas basicamente significa que seu computador realizará várias tarefas com mais eficiência e sem erros. Uma das mudanças mais impressionantes é a redução no tamanho da imagem ISO. A imagem ISO é o arquivo que você baixa para instalar o Nitrux. Costumava ter 4,28 GB, mas agora são apenas 2,80 GB. Isso torna o download mais rápido e mais fácil de caber em dispositivos de armazenamento menores. Os desenvolvedores pretendem até reduzi-lo para menos de 2 GB em versões futuras. Vários novos componentes foram atualizados nesta versão. Vamos examinar alguns dos destaques. Driver CTL uma ferramenta para gerenciar e inspecionar drivers de dispositivos do sistema. Isso ajuda você a controlar quais drivers são usados para o seu hardware. Scripts de serviço OpenRC. Os scripts iniciam e gerenciam vários serviços como o serviço Bluetooth e seus subserviços. Isso significa melhor suporte para dispositivos Bluetooth. O Bluetooth Medaimo ajuda a ampliar os recursos de baixo consumo de energia do Bluetooth, o que é ótimo para conectar mais tipos de dispositivos Bluetooth. O driver de impressora Blue Z para CUPS melhora o suporte para impressoras Bluetooth. O serviço do sistema de cores agora está incluído para gerenciar, instalar e gerar perfis de cores. Isso é particularmente útil para fotógrafos e designers que precisam de uma representação precisa das cores em suas telas. Nova ferramenta para gerenciar tokens Fido 2 foi adicionada. Tokens Fido 2 são dispositivos que ajudam com logins seguros. Esta nova ferramenta facilita o uso de tokens para geração de credenciais e acerções. Nitrux 3.5.1 inclui nova regra de brilho SSCTL UDEV se você tiver dificuldade para ajustar o brilho da tela no KDE Plasma. Esta atualização deve corrigir esse problema, tornando mais fácil controlar os níveis de brilho. O popular pacote de monitoramento de integridade de hardware de sensores Ion agora está incluído. Isso ajuda você a ficar de olho na integridade do sistema, como temperaturas da CPU e velocidade do ventilador. Novo script de pesquisa OpenRC para DBAB. Um servidor DNS simples para blogs de anúncios e log do RCI. Um sistema para registrar mensagens foram adicionados. Isso facilita o gerenciamento de logs do sistema e o bloqueio de anúncios. A ferramenta NVMe CLI agora está disponível para gerenciar drives NVMe, que são dispositivos de armazenamento super rápidos. Isso facilita o gerenciamento de tarefas relacionadas ao armazenamento NVMe. Um arquivo de configuração TLP pré-configurado foi incluído para melhor consumo de energia em laptops. TLP é uma ferramenta que otimiza o uso da bateria, ajudando seu laptop a durar mais com uma única carga. Por último, a nova regra UDEV foi adicionada para oferecer suporte a vários dispositivos, como chaves USB, chaves de segurança, dispositivos VR e AR e controladores de jogos como os controladores genéricos Google Stadia NH-TX OpenTX. E isso é um resumo das principais atualizações e melhorias no Nitrox 3.5.1. Esta versão torna o sistema operacional mais eficiente, fácil de usar e mais bem equipado para lidar com as necessidades modernas de hardware e software. Quer você seja um usuário Linux experiente ou esteja apenas começando. O Nitrox 3.5.1 oferece uma plataforma estável e poderosa para todas as suas necessidades de computação. Obrigado por assistir. Se você achar este vídeo útil, dê um like e inscreva-se em nosso canal para obter mais atualizações sobre tutoriais sobre Nitrox, Linux e outros tópicos. Fique à vontade para deixar um comentário abaixo se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com o Nitrox 3.5.1. Até o próximo!